E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no canal e hoje pessoal vou trazer um jogo novo para o canal, é o Seedmare Civilization 5. E aí pessoal, esse jogo eu já joguei ele, gostei demais mesmo e eu quero trazer para o canal. E durante o jogo eu vou conversar um pouco com vocês também sobre o canal, as novidades que eu pretendo trazer. Configurar o jogo, configurar o jogo, tipo de mapa, dá para a gente pegar o mapa como a terra mesmo, ou a pangeia, vou colocar a terra aqui. Tamanho pequeno, acho que está bom, tamanho pequeno. Eu vou colocar no nível normal pessoal, o ritmo do jogo. Vamos deixar padrão mesmo. A civilização, vamos ver aqui, dá para a gente pegar. Tem o Alexandre da Grécia, Alemanha, Roma, Dário da Pérsia, Brambetânia, Mongólia, Estados Unidos, França, Japão, Egito, China. Os Estados Unidos, o que ele tem? Todos os militares possuem mais uma divisão, desconto na compra de um hexágono. Ah pessoal, eu não estou jogando com as DLC, então tem alguns países que não tem aqui, algumas nações. Cara, tem muita civilização legal aqui. Muito, muito mesmo. Como eu vou jogar na pangeia, eu acho que não vou pegar a Grã-Bretanha, porque ela é boa nas unidades navais. Cara, eu estava pensando em pegar a Mongólia, hein? Acho que eu vou pegar a Mongólia. Vamos lá então pessoal, vamos começar o jogo, hein? O Império Mongol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, legal, hein pessoal. Aqui ele fala, saudações, grande, Timurgin, Imperador Imortal, poderoso, Império Mogol, Os nossos punhos, despejam lá no muralha da cidade. Tá, e assim por diante, é mais uma historinha aqui. Se vocês quiserem ler, podem ler. Só dar uma pausa aí. Bem pessoal, vamos começar então. Primeiro a gente tem que colocar a nossa cidade. Deixa eu pensar onde nós iremos colocá-la. Não, não precisa aqui não. Eu acho que vou pegar por aqui pessoal. Vamos afundar logo aqui mesmo. E esses caras aqui, eu acho que vou colocar ele já para explorar, quer ver? Colocar ele para movimentar aqui. Ah, tem outras ruínas ali, ó. Bem, vamos... Vamos ver com o que a gente vai começar aqui. Vamos começar com a pecuária, né? Para as cidades desenvolverem. Beleza. Eu acho que é isso. Vamos para o próximo turno. Bem pessoal, eu pretendo trazer no canal vários jogos de estratégias. E agora eu vou poder trazer mais jogos para vocês, porque eu estou de férias na minha faculdade. Logo, vai dar para eu trazer muito mais jogos para vocês. O canal ficou algumas semanas sem vídeos, porque justamente, por causa da faculdade mesmo. Agora eu estou fazendo o trabalho de conclusão de curso. Agora eu estou fazendo o trabalho de conclusão de curso. E ele acaba pesando um pouco, pessoal. Porém, eu estou pretendendo trazer muito mais jogos para vocês, então... Fique atento aí no canal, que vocês já vão saber das novidades dos jogos. A primeira novidade é essa daqui. Tá bom, Grécia. Já encontrei vocês. Vou colocar esses caras para andar um pouco mais. Olha só, hein. Bom lugar de recurso ali. Bem, vamos avançando, pessoal. Cara, um ótimo lugar esse daqui, hein. Talvez eu construa uma outra cidade por aqui. Por aqui. Aqui é o que? Pedra. Mármore. Os dois são bons. Os dois são bons. Ah, aqui está construindo um monumento. Se eu fosse comprar esse. É, dá para eu comprar também as coisas, né. Ah, vamos juntar mais dinheiro para outras coisas também. Bem, pessoal. Estou pretendendo também trazer um jogo da série Bego também. Estou escolhendo ainda qual deles vou trazer no canal. Já joguei alguns, gostei bastante. Então, aguarde as novidades aí, pessoal. Eu sei que tem como colocar esses caras aqui para explorar sozinho. Ou não é esses caras que exploram. Ah, agora eu não sei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Já descobri a Grécia. Agora que eu vou fazer na cidade. Não sei se eu compro, não. Não tem dinheiro ainda para comprar. Ah, ainda não dá para fazer nada na cidade, né. Que está construindo. Não sei se foi uma boa já ter construído aqui. Essa aqui é legal. Vai fornecer mais alimento. É o que eu estou precisando no começo. Bem, aqui nós temos umas ótimas regiões aqui. É, tem que explorar mais para cá também. Já está quase terminado. Falta, eu acho, um turno para terminar ali. Os primeiros turnos são pequenos até. Ok. Vou precisar mais dessa informação. Que eu já sei também. Tá, agora dá para... Eu construí, né. Não. Eu vou pegar... Um trabalhador. Bem... É... A série... Eu pretendo continuar, pessoal. Até que eu consiga a total vitória ou... A derrota, né. Eu não sei o que vai acontecer. Espero que seja a vitória, né. É... Esses caras aqui eu acho que não vão fazer nada não. Por enquanto. Por enquanto, né. Começo de jogo é assim, é bem mais tranquilo. A nossa cidade cresceu. Ah, legal. Vamos lá, vamos explorar mais. Olha, encontrei a Alemanha, hein. Beleza, Alemanha. O que que é isso? Ah, seda. Nossa, tem uns... Os locais aqui muito bons. Eu nasci num local que não é tão bom assim. Bem, mas faz parte, pessoal. Vamos lá. Aqui mais. Arca e frecha. Isso aqui vai ser importante. Vamos movimentar esses caras pra cá agora. Quero... Opa! Cara, essa região aqui é muito boa. Porém, é distante da minha cidade aqui, né. Minha capital. Ah, já dá pra adotar uma política. Tá. Vamos dar uma olhadinha. Tradição. Melhor pra pequenos impérios. Tá. Adota todas as políticas. Ah, um crescimento. Ah, isso aqui é legal. Para crescer, né. Liberdade. Muito bom isso aqui. Cara, essa parte de liberdade também é muito boa. É, adotar a honra, você ganhará 20% de combate contra os Barbies. Será notificado se surgir um novo acampamento. Tá. Cara, esse aqui é bom, hein. Acho que eu vou adotar a honra. Vamos adotar a honra. A princípio. Sim. Próximo turno. Ótimas regiões aqui, ó. Dá vontade até construir uma cidade por aqui. Ah. Descobriu aqui uma cidade-estado, hein. Ela fornece incênto e uma árvore. É, não é aliada a ninguém. Por enquanto. E aqui. Ah, tá. Ah, estou precisando logo desse trabalhador. Ué, estou invadindo sem querer. Vamos sair daqui. Nossa, essa cidade aqui está num lugar muito bom, pessoal. Eu vou ter que invadir você. Como você é cidade-estado, eu prefiro invadir você que invadir a Grécia ali. Para o próximo turno. É, já vamos sair aqui. Vamos sair logo daqui. Para não dar nenhum rolo ali. Aqui é uma cidade-estado, será? É, vai ser legal. Lá em cima. Atenas. Cara, a Grécia já tem. Aqui é o quê? Aqui que é a Grécia? Então aqui é uma outra cidade-estado? Ah, agora sim, entendi. É, a Grécia também não nasceu num lugar muito bom não, hein? Estamos enrolados, hein, Grécia? Vou deixar esses caras andando aí um pouco. Eu acho que aqui já é o mar. Então, venha para cá. Vamos descobrir mais cidades para lá. Essas musiquinhas do jogo é bem engraçado, né, pessoal? O jogo é muito bom mesmo. Vamos ver o que tem aqui. Não tenho nada. Mais sorridente do mundo. Eu sou o último. Então tá bom, né? Eu acho que vou pegar esse aqui. Eles devem ter adotado uma política mais... Mais ligada, assim, à cultura, à felicidade mesmo. Vamos para cá. Ótimo lugar esse. Muito bom mesmo. Bem, pessoal. Estou começando com o mapa pequeno. Porém, não quero fazer apenas uma série desse jogo. Quero fazer várias. E quero jogar com vocês. Essas várias séries, então... Logo que acabar essa série, eu já pretendo colocar uma outra. Ah, o Otomã. Império Otomano, hein. Já conhecemos aqui também. Ah, agora sim. Vamos construir uma fazenda aqui. Ah, esses caras estavam aqui. Tem uns caras ali, eu acho que eu vou ajudar eles a derrotarem. Cara, eu acho que eu vou colocar um colonizador. Pretendo fazer mais uma cidade. Essa região aqui não é muito boa. Nossa. Vamos ver por aqui. E você? Vem aqui. Ah, já mexi com vocês. Bem. Cara, eu acho que eu fiz cagada Aqui, mas deixa Deixa, deixa quieto Acho que eu construí a roda Próximo turno Aqueles caras já estavam fugindo desses vargas Ele já deve ter apanhado eles Ah, ele não fez nada, então É agora que eu vou derrotar Eu sei, eu sei Vamos curar isso aqui Nossa, apanhamos, hein Apanhamos Apanhamos, hein pessoal Aqui Eu acho que eu vou embora daqui Depois dessa É, dá pra fortificar até curar Vamos fortificar aqui Vamos ser amigos desses caras Construir aqui mais uma fazenda Ué Essa fazenda ficou meio bugada Ah, mas não dá nada, não Ah, seus bárbaros Vamos embora daqui, pessoal Taca de pau Tinta Vamos fortificar aqui até curar Porque fora 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 do forte deles Esses bárbaros são fracos Então a gente consegue Armadilhas Ah, isso aqui é legal, hein É, vamos precisar disso aqui E aí, já recuperou? Ainda não, né Vamos esperar Vamos Vamos bater Esses caras de novo E vamos sair Porque eu tô vendo Que eles não estão curando Vamos embora Ah, ganhamos Agora só falta aqueles bárbaros Atacar a gente Sabia Eu não acredito Ainda conseguimos, cara Não, eu tenho que sair daqui Eu tenho que salvar Essa unidade aqui Deixa esses bárbaros quietos aí Olha, talvez aqueles caras Possam nos ajudar Não sei quem que é Já Vamos fazer mais uma fazenda Então E vocês Venham pra cá Vão fugir Daqueles bárbaros lá Que eu tô com medo deles Podemos adotar Mais uma política Acho que vou fazer isso aqui Ah, cara Agora sim Eu acho que vou fazer isso aqui Pra nós ganharmos mais força militar E você Você É, não dá pra mexer ainda com você Já está quase terminando Terminando nosso colonizador E eu acho que vou fortificar Esse cara aqui, ó Para ele curar aqui Aí já começou a curar Olha Esse cara aqui já está na era clássica Ainda a gente não conhece ele, né Tá tranquilo, pessoal Tá bem tranquilo Esse começo está bom Pra gente Olha Tá frenético isso, hein É isso aqui É isso aqui mesmo Manda peste Acho que vou fornecer um presentinho Pra esses caras, hein Pra aumentar a nossa influência Não, deixa quieto Ainda está cedo Tá cedo ainda Deixar esses caras quietos Ah, agora sim Obrigado 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 Eu acho que vou colocar esses caras Pra vir aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Ah, vou criar um arqueiro Ah, a cidade está crescendo Está ótimo, sim Só vou colocar É, mas eu estava querendo construir esse Posto comercial aqui Vai lá Bem, pessoal Já faz Mais de 30 minutos de vídeo Eu acho que vou ficar por aqui Bem Essa vai ser a nova série do canal Espero que vocês gostem Se vocês gostaram desse vídeo Deixam um gostei Compartilhe o vídeo também Que isso daí vai me ajudar bastante Pessoal Ajudar bastante o canal A crescer É E se inscreva no canal, pessoal É isso aí Valeu Falou Até mais E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal